Música 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 Olha, mostra aqui, mostra aqui Olha lá, é chocolate Que chique Isso aqui é de mentira Isso aqui é de mentira De mentira Vai Ufa Consegui Faz tempo que eu tava querendo um desse Daqui, dá um pouquinho, por favor Como que abre esse aqui? Não sabe nem abrir Daqui, eu sei A obra é uma coisa, né? Assim, ó Ah, consegui Consegui abrir É só bater um pouquinho pra baixo e puxa Daqui Isso aqui é o carregador Tem uma coisinha Ai, não acredito que você abriu a bala, Zach É bem Vai dar bem certinho, Lomel Aqui, a mamãe chegou Não, isso aqui não é pra vocês não, menino Eu quero uma Que nada, que nada Isso aqui tem gás, é de Coca-Cola Eu quero E aí, gostaram da prima? Sim É Gostou Gostou da prima? Agora não precisa falar só por telefone, né? Agora dá pra dar uns abraços nela Dá uns abraços nela E aí Vai no parquinho Vai no parquinho Vai no parquinho Vai no parquinho Vai voltar preto do parquinho A gente vai sair hoje Não quero Você quer ir lá pegar o carro ou você quer ficar andando de a pé? A gente tem tem dinheiro Como que a gente vai comprar? Olha a sua prima rica, cheia da grana, chegou aí Me solta Me solta Olha gente, estamos dando um rolê aqui no shopping de um dia aí, ó Vamos almoçar Eu vou lá nadar isso depois E é isso Fiquem ligadinhos No nosso passeio O cheiro do shopping aqui no Brasil é gostoso, né? Não é isso que você tá achando do shopping? Hã? O que que você tá achando? Quem lembra do Hakuen aí, ó Mandei em Japão Daíso, vamos entrar lá Vamos ver se a qualidade é igual O que você tá achando? 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 Veja se é igual do Japão, não é isso? Tem mais variedade, parece, de coisas, hein gente? Ta escrita em japonês, tu vois comment é? Où oubl0t, tu nefamily à pasir? Comment est-ce que tu la vois? FT O que é que está escrito, Zaki? O que é que está escrito, Zaki? O que é que está escrito, Zaki? É do Umi Fala aí Como é que as pessoas compram? Não tem tradução Fala de japonês Será que compra? R$5,99 O que é que você não sabe falar? Fala aí Fala de japonês 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 Isso custa japonês Quanto está aqui? R$10,99 Está tipo o dobro Porque R$5,00 é R$1,00 Olha, está R$10,00 Fala de japonês 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 agora é você, de novo, de novo, de novo, agora é ele aí, mais um, joga lá, agora é você, agora é ela Marisa 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 A gente vai jogar esse jogo Acho que não vai jogar A gente vai jogar A gente vai jogar A gente vai jogar A gente vai jogar É a mesa desligou A gente é boa pra caramba Até a mesa desligou e a gente continua jogando Vai, Zack Zack, cuida da sua irmã, Zack Vai, Zack, vai cair Olha que bonitão hein, tira une photo d'eux Laïs Laïs, levanta la main Gente, a gente vai pegar um carro pra nós Estamos escolhendo aqui Qual carro pegaremos Vamos numa agência aqui Vamos ver qual carro que vamos pegar aí Será que é esse Hyundai aqui? Tá reservado pra nós? Não sei Vamos comprar ou vamos alugar? Vamos alugar Está bonita hein Bonitão Vamos ver aí Qual carro vamos pegar Como é que vocês estão se sentindo no mercado do Brasil? Ziu, ziu? Como é que vocês estão se sentindo? Homem Tá tudo caro, gente Tudo caro Mas é isso aí Faz parte Agora tá vindo separado Você sabe como é o nome disso? Você nunca viu isso? Como você imagina que chama isso? É... Coxa Não Isso aqui é gengibre Gengibre Tem um cheiro gostoso Olha gente Tá vindo assim agora Que legal Gostei antigamente Na minha época Era tudo solto assim Tá bonitinho assim né amor Porçãozinha já Não gosto Não gosto isso não Ah, você queria o carrinho É, eu peguei Depois ficou Hum, gostosão E você é o que? Eu não queria esse carrinho E você é o que? Dá pra fazer picô Isso é de bebê E você é o que? É de bebê Você é bebê E a outra filhote ali Já entrou ali Mãe, compra bombom Essa aqui só tem sonho de válsa Amor É, é mais gostoso É, é mais gostoso Essa aqui vai ter sonho de válsa E vai ter bisque Você gosta Esse aí não é bombom Gostou do mercado do Brasil? Hã? Tem cheio de cores Né, Zach? Olha quanta garrafa colorida As cores As cores As cores Gente, olha o papai matando a saudade dos cafés Ele tá acostumado só com o solúvel do Japão Agora ele tá se partando aqui nos cafés Né não, babai? Se acabe, pode escolher Tem marca Já escutei Aí, amor O sonho que você gosta aqui Não vai pegar? Olha o sonho aí Olha os bolos Olha esse aqui Olha esse, amor Olha, gente Espirras Hum Que delícia Doce A gente gostou desses sucos aqui, ó Chegamos do mercado Uma voltinha e tanto Para as crianças Eles adoram ir lá, né? Enfim, ó Comprei mamão Delícia Mamãozinhos Palharim, gente Ó Massinha fresca Peguei aqui, ó O papai falou que tava com vontade Eu quero esse Bombom Eu quero esse Bombom E a Laís Eu quero comer esse Peguei, gente, ó Sonho Sonho É bacana Um molhinho Vou abrir pra você Um café Mas vou abrir pra você Pode abrir Quatro pãezinhos E, gente, papai comprou uma cafeteira Isso mesmo Comprou esse negócio aqui E comprou Uma cafeteira pra ele, gente, ó De um litro Né? Lá tinha cafezinho de maquininha Cafezinho quentinho Enfim, aqui Ele vai levar a cafeteira dele Falei pra ele Leva sua cafeteira Onde você quiser Ih, acho que ele comprou Uma linguiça, amor Comprou linguiça? Onde que vai fazer a linguiça? Na gaveta? Na gaveta? Na gaveta? Colocou no congelador Comprou uma linguiça, gente Linguiça Comprou Esse aqui, ó Cubos de bacon Pra mim fazer com o macarrão E peguei, gente, ó Presão de queijo Eita Caro 173 reais Mas o que saiu caro Foi a cafeteira, gente Que foi 50 reais? 40 e alguma coisa? Não, 40 e alguma coisa 40 reais, mais ou menos Aqui, gente Não, o que você falou? Hã? Caixinha de bombom Vamos ver se vem recheada Como na minha infância Nossa, gente Antigamente Vinha gostado Diminuiu, hein Mas tá bom Nossa É quanto? 13 reais, mais ou menos Uma caixinha, gente 13 reais Uma caixinha, mais ou menos Ui Eu adorava essa bolachinha Aqui, ó Amandita Vamos ver se tá com o mesmo gostinho Peraí Nossa Isso aqui é relíquia, hein Papai vai fazer arroz? Não Gente, lavei roupa Na casa da minha amiga Hoje Fui na casa da minha amiga Lavei roupa lá Comprei meu sabão, gente Nem sei onde tá agora Comprei sabão E amaciante Aí quando eu vou na casa Da minha amiga Eu falo Posso lavar roupa? Aí eu lavo minha roupa O que vocês estão comendo? Gostou do Ferreira Rocher? Depois tem que lavar a mão, certo? Não Sim, não pode limpar a mão na roupa, né? Por quê? Porque senão a roupa vai ficar suja Não adianta nada Ok? Ok É sim, senhor Gente, dá uma olhada As crianças chegaram E ainda tem ânimo pra brincar Tô brincando aqui Fazer casinha Fazendo pro cachorro dela O seu cachorro Onde que vai morar a sua lontra? Você não vai fazer uma casinha pra sua lontra? Quero esse cachorro Ah, você quer o cachorro da Tata? Entendi Você escolheu a bolinha Eu quero Você escolheu a bolinha, Azar Gente, eu vou descansar Olha, você desmontou tudo a casa Ai, a Tata vai chorar agora Amanhã eu volto com vocês, gente Foi cansativo buscar o carro Mas enfim, estamos de carro agora Estamos motorizados Graças a Deus Amanhã eu falo com vocês Gente, ontem eu cheguei tarde Nem mostrei o carro pra vocês Mas ó A gente pegou esse carro aqui Alugamos esse Fiat Lá na loja que a gente estava ontem Bonitinho, gente, até Parece o Gol, né? Gol bolinha Deixa eu ver o nome dele É Argo Fiat Argo Lembra o Gol E é isso, gente Mais uma aventura concluída Estamos de carro agora Ligar aqui Carteira já regularizada Fala aí, família Chave é bonitinha até E é isso aí, gente Ligar aqui Pra mim é diferente, né, gente Porque ela era automática Que é manual E é isso Bora apanhando Tem porta aberta ali, tá dizendo O painel é bonito O meu tá doido ali aqui Ah, é? O papai tá vindo ali A gente foi jogar o lixo lá pra nós E é isso, gente Vamos pra mais uma aventura Por aqui pelo Brasil Vou deixando o vídeo de hoje por aqui Deixa o like pra nós Se inscreve aqui embaixo Um beijo Bye, bye E aguarde as próximas aventuras Fui!